Se você tem 30 anos ou mais e está pensando em fazer uma carreira no mercado financeiro, fica comigo nesse vídeo porque eu vou responder essa pergunta que eu recebi aqui mesmo no YouTube. Lê comigo aqui, editor. Joga na tela a pergunta aí. Ele perguntou assim, o nome dessa pessoa, não sei quem é, é arroba gênerlanica, enfim. Ele perguntou isso aí em um dos nossos vídeos. Eu estou com 30 anos e tenho superior em redes de computadores. Eu estou pensando em seguir uma carreira em bancos. Estou pensando em fazer CPA 10 ou 20, porém, não tenho nenhuma noção sobre o mercado financeiro. Posso começar da CPA 20 e tirar o certificado? Se eu conseguir, como eu faria para trabalhar no banco? Somente procurando vaga pelos sites ou indo até agências para entregar currículo? Como que faz? O que os entrevistadores esperam de nós? Dica para passar no processo seletivo para banco. Me responde, por favor! Preciso de um direcionamento. Então está aqui o meu amigo, arroba j, underline ak, está aqui a sua resposta. Vamos lá, um direcionamento. Primeiro, olha só, você tem 30 anos, embora alguém colocou na tua cabeça, na cabeça da geração de 30 que você está velho. Não, meu amigo, você está no começo da tua vida ainda. Olha só, pensa aqui comigo. Se tudo der certo na sua vida, eu desejo que dê, você tem mais 35 anos de trabalho pela frente. Você vai se aposentar ali perto dos 65 e quando chegar lá na sua vez, talvez se aposente ainda mais tarde. Ou seja, você ainda tem um horizonte de trabalho que é maior do que o que você tem de vida. Então, primeira coisa, cara, você ainda é jovem, você está no começo da tua carreira, ponto. Segundo, você tem uma graduação, isso já te ajuda. Mesmo não sendo em uma área afim com o mercado financeiro, que é tecnologia no teu caso, ótimo, isso vai te ajudar. Tendo uma certificação, já coloca você no jogo, certo? Aí você pergunta, começo pela 10 ou pela CPA 20? Veja, você pode começar pela CPA 20, se você quiser, não tem nenhum problema em relação a isso. O que eu costumo dizer é o seguinte, quando você está em início de carreira, seu primeiro emprego, começando agora, que eu suponho que não seja o teu caso, é altamente recomendado que você faça a CPA 10, porque isso vai dar uma base para você seguir, tá? Agora, eu já conheço um pouco de mercado, eu gostaria, mesmo sendo jovem, começar pela CPA 20 ou para a CEA. Pode? Pode. Se você já tem alguma noção de mercado, isso faz sentido. E aí você diz assim, que você não conhece nada de mercado financeiro, tá? E quando a pessoa não conhece nada de mercado financeiro, a minha recomendação também é fazer o CPA 10 primeiro. Entretanto, no teu caso, porque você, suponho eu, já tem uma experiência, já tem uma formação, se você tiver disposição para estudar um pouco mais, já começa pela CPA 20, porque ela vai trazer uma diferenciação para você, tá bom? E aí você tem uma experiência, que eu não sei qual que é porque você não falou, você tem uma graduação e você tem certificação. Antes de falar sobre as vagas, aliás, você tem uma certificação que já destaca você da multidão, certo? Antes de falar sobre as vagas, você precisa entender que a tua experiência, seja ela qual for, ela pode e ela deve ser válida na hora de você se vender em um processo seletivo. Então você precisa entender quais foram as maiores habilidades que você adquiriu ao longo da tua vida e usar isso no seu processo seletivo. Para te responder o que o entrevistador quer ouvir de você, eu vou te contar a história do Gabriel. O Gabriel era corretor de imóveis e ele mandou mensagem no meu direct do Instagram para contar que tinha passado na CPA 20, tá? Não conhecia nada de mercado financeiro que estava no processo de colocação e tal, que já, ele estava buscando uma vaga. E aí, quando ele disse para mim que era corretor de imóveis, eu respondi assim para ele, Gabriel, você tem uma coisa que você deve usar ao seu favor, porque você aprendeu trabalhando como corretor de imóveis. Você, o corretor de imóveis, você desenvolve muita resiliência, né? Porque trabalhar vendendo imóveis é difícil, tem meses que você recebe, tem meses que você recebe muito, você passa dois, três meses sem vender nada, então você, sem vender nada, então você desenvolve essa resiliência. E ele, ó, legal, agradeceu e tal, e depois, dias depois, ele mandou mensagem, que foi no processo seletivo, e o recrutador perguntou para ele assim, por que eu deveria contratar você, Gabriel, e não contratar os demais candidatos? E ele disse, porque ao longo da minha trajetória profissional, eu desenvolvi muita resiliência e capacidade de me reinventar, e eu sei que eu posso contribuir com o banco. E isso chamou a atenção do recrutador, por quê? Porque o Gabriel se conhecia, ele sabia o que ele havia aprendido, então, o que eu diria de recomendação para você é, você tem 30 anos, formado em tecnologia, pergunto, o que você tem de novas habilidades, habilidades que você adquiriu ao longo da sua carreira, independente da área que você trabalhou? Eu vou dar um exemplo, ah, Tiago, eu nunca trabalhei em uma empresa com tecnologia, apesar de eu ser formado em redes, faz 10 anos que eu trabalho com Uber. Está tudo bem. O banco não quer saber se você sabe dirigir, mas você pode dizer que ao trabalhar com o seu trabalho, que seria o trabalho de Uber, você aprendeu a lidar bem com pressão, porque é muito estresse trabalhando no banco, há relacionamento, porque você precisa se relacionar com os seus passageiros e assim sucessivamente. Então, perceba, não importa tanto o nome do teu cargo, o que você faz, importa o que você aprende. Tudo bem? Gostou da história do Gabriel? Então, antes de seguir e falar como você vai encontrar as vagas, é bom lembrar, né? Você está no canal da T2 Educação, e aqui nesse canal eu ajudo você a ser um profissional de mercado financeiro completo, eu ajudo você com as principais certificações, com estudos de caso, e com esse quadro de sábados que é o Tiago Responde, onde eu respondo os alunos. Então, se inscreve no canal, caso você que esteja vendo esse vídeo não seja inscrito. E, falando sobre carreira, tenho que falar também do meu livro, Sua carreira é maior do que o seu emprego, construa uma história de sucesso no mercado financeiro. Nesse livro, eu coloco os meus 20 anos de experiência no mercado financeiro para ajudar você a gerir bem a sua carreira, porque eu conto, inclusive, nesse livro, quando comecei a trabalhar, não tinha a menor ideia de como funcionava o mercado financeiro, tinha ali uma vontade de trabalhar, mas não entendia nada do que eu entendo hoje, venho de uma condição social desfavorável, e consegui trilhar uma carreira no mercado financeiro, fica aqui a recomendação. Certo? O link para você comprar está aqui na descrição, você pode comprar na Amazon, ou nas melhores livrarias do país. O nome é Sua carreira é maior do que o seu emprego, só para te mostrar. Fechado? Olha só, como você faz para encontrar vagas? Primeiro, você vai se cadastrar no Trabalhe Conosco no site dos bancos, ponto. Essa é a lição de casa número 1. A segunda coisa que você vai fazer é o site vagas.com e o Gup. Ali você também vai aplicar para as mais variadas vagas. E a terceira, que não é menos importante só porque é a terceira, talvez eu diria que é uma das mais importantes, é você usar o LinkedIn. Ó, se você for lá no LinkedIn, tá, e pesquisar por vagas e colocar lá CPA 20, aliás, eu vou fazer isso agora. Editor, coloca na tela aí. Ó, você vai no LinkedIn, clica aqui em vagas, e você faz o filtro das vagas que você está buscando. Assim, você vem aqui, ó, digita CPA 20 e manda buscar. Ele vai trazer aqui algumas para você e eu vou te dar uma dica extra. Você vai fazer uma segunda pesquisa, assim, ó, CPA espaço 20. Por quê? Porque, a depender de como o anunciante fez, vai aparecer de uma forma ou de outra. Então, aqui já apareceu outras dúvidas. Então, isso aqui já ajuda você a olhar para isso. Normalmente, a gente vai ter empresas de RH. Por exemplo, essa Acelera RH que eu estou mostrando aqui, ela certamente é uma empresa de recrutamento e seleção que contrata para bancos. E aí você pode configurar alerta. Configurando alerta, toda vez que abrir uma vaga que está alinhada com aquilo que você busca, o LinkedIn vai te avisar. E o que é legal é que, se você tirar CPA 20, você pode buscar vagas também da CPA 10. Certo? E aí, mais uma vez, você escreve CPA 10, CPA espaço 10. Isso também ajuda você a olhar para mais opções. Então, você vê que tem muitas opções. Certo? Então, no próprio LinkedIn, como você viu, você pode aplicar para as vagas, tá? Entender melhor sobre a empresa. Chegou no processo seletivo, o que o recrutador quer saber? O recrutador quer saber, mais uma vez, sobre as suas habilidades técnicas? Também. Mas não só isso. Quer saber as suas soft skills, as suas habilidades comportamentais. Que aí lembra da história do Gabriel, lembra do exemplo do Uber, que vai te ajudar. E, por tudo que é mais sagrado, vá para a entrevista, estude a empresa que você vai. Chega na entrevista, demonstra que você estudou sobre a empresa, sobre a sua cultura, sobre os seus valores, o tamanho da empresa, o segmento, etc. e tal, por quê? Isso já brilha o olho do recrutador, porque ele fala, opa, essa pessoa fez a lição de casa. Quantas pessoas que vão para uma entrevista, num banco, numa cooperativa, numa corretora, e que nem sabe o que o banco faz direito, nem sabe o que aquela vaga faz direito. Então, pesquisa antes de ir para a entrevista. E terceiro ponto, em relação a isso é, olhe para o mercado financeiro, para além dos bancos. Aplique para cooperativas, aplique para fintechs, que tem um monte nascendo por aí, porque tudo isso vai dando para você robustez, para o seu crescimento no mercado financeiro. Então, este aqui é um compilado, um consolidado de dicas, para o meu amigo, o arroba G, alguma coisa, e para você também que está nos vendo. Se esse vídeo fez sentido, deixe aqui um comentário, quero ver a sua percepção a respeito disso. A gente vai se ver no próximo material. Um abraço. Tchau.